O que eu escrevo aqui no Brasil, uma demonstração, uma prova, um teorema, alguma coisa assim, o que eu escrevo, o ideal é que alguém lá na Rússia valer e consiga me entender. E consegue. Como que ele consegue me entender? Porque na matemática a gente não usa o idioma, no meu caso o português, a gente quase não usa, a gente usa mais simbologia, né? Então você usa lá união, interseção, contido, isso tudo é universal, isso tudo é igual para todo mundo. Então a gente tenta ao máximo se ater a esse tipo de matemáticais, que eu gosto de falar, para a gente conversar entre matemáticos, tá bom? Então nessa lógica de primeira ordem, vocês vão ver que a gente vai abordar um pouquinho disso, tá bom? A gente vai usar uns elementos, uma simbologia um pouquinho diferente, tá bom gente? Mas é bem tranquilo, só tem dois carinhas que vocês têm que conhecer, dois carinhas novos aqui para a gente brincar. Vamos lá. O primeiro deles, gente, é esse A de ponta cabeça. Não sei se você já viu ele na sua vida, um A de ponta cabeça. O que ele significa, gente? Para todo. É isso que vocês vão ter que gravar. Para todo, essa palavrinha mágica. Outras formas que algumas pessoas falam? Qualquer que seja ou todo. Guarda aqui, esse A de ponta cabeça é para todo. Ou seja, para todo mundo que está naquele grupo, tal regra vai ser seguida. Ok? É isso que eu vou analisar. Para todo mundo daquele grupo, tal coisa acontece. Fechou? Para todo grupo de alunos do professor Eduardo, vai rolar aprovação. Vai rolar o sucesso no concurso. Essa é a ideia. É para todo mundo. Não é só para um, não é só para dois. É para todo mundo que está nesse grupo que eu nomeei. Ok? Gente, de forma análoga, ao invés de a gente falar de todo mundo, a gente pode querer falar de um carinha do grupo, né? E aí vem esse daqui, ó. Existe. Pronto. Existe. Existe. Ou existe pelo menos um. Ou algum. Como você quiser. Eu falo existe um, tá? Existe um. Então, eu posso falar que, dentre todos os meus alunos, dentre o grupo de alunos do professor Eduardo, existe um que vai passar em primeiro lugar. Pronto. Não dá para ser todos, né? Não tem como todos passarem em primeiro lugar ao mesmo tempo. Porém, existe um que vai passar em primeiro lugar. Vocês entendem que, nos dois casos, eu tenho um conjuntão. E aí, no primeiro caso, para todo, eu estou falando de todo mundo ao mesmo tempo. No segundo caso, eu estou falando de um pontinho específico ali. Ok, gente? Talvez agora, até a hora, que fica meio, nossa, para que serve isso, né? Vamos ver em exercício, né? Matemática é assim. Tem exercício e bora lá. Aqui vai lembrar até um pouco mais de matemática do caracinho e lógico, tá? Mas vamos lá, gente. Sendo a, meu conjuntinho, 2, 3, 4, 5, 6, a proposição, olha lá. Aí aparece aquele trambolho na hora da prova, né? Hora de se desesperar, negativo. Eu vou transformar no português, eu vou lendo para vocês, para vocês verem como é muito mais tranquilo. Só lembra de, o A de ponta cabeça é para todo, é isso que eu vou falar. Dá um jeitinho, dá uma olhadinha em como que eu vou ler isso daqui. Eu vou ler e realçar ao mesmo tempo. Olha lá, gente. Para todo x que pertence a A, para todo x pertencente ao grupo A, x é menor ou igual a 7. Pronto, é uma proposição. Aí ele pede se é verdadeira ou falsa. Então ele fala, para todo x pertencente ao grupo A, x é menor ou igual a 7. O que você tem que fazer? Você tem que olhar o grupo A e ver se todo mundo segue aquela regra que ele falou, gente. Qual é a regra? x é menor ou igual a 7? Essa é a minha regrinha que eu vou analisar. x menor ou igual a 7. Gente, todo mundo do grupo A segue essa regra? Vamos ver. O 2 é menor ou igual a 7? É menor. O 3 é menor ou igual a 7? É menor. O 4 é menor ou igual a 7? É menor. O 5 também é menor. E o 6 também é menor. Opa, faltou meu tique aqui. Beleza. Vocês viram que todo mundo do grupo A deu certo? Todo mundo seguiu a mesma regra. Todo mundo conseguiu cumprir a regra de x ser menor ou igual a 7. Pronto. Era isso que eu precisava. Verdadeiro. Verdadeiro. É só isso, gente. É uma proposição verdadeira ou falsa? Verdadeira. Beleza. Gente, uma coisa que ajuda muito nesse exercício é você saber ler aquela proposição zona. É saber ler. Então, pratica. Pega essas proposições aqui. A gente vai fazer alguns exercícios. Tem vários para você treinar, pelo menos. Quando você estiver fazendo, leia. Leia em voz alta. Tenta ler e depois vê se bateu com a forma que eu li. Óbvio, cada um pode ter a sua, mas ainda assim não vai variar muito. Então, tenta praticar a leitura disso. Porque só a leitura já resolve metade do exercício. Por mais bobo que possa parecer. Então, nesse meu caso, vou até trocar de caneta só para reler esse cara aqui. Óbvio, para todo x pertencente ao grupo A, x é menor ou igual a 7. É isso que você tem que ler. Fechou? Vamos para a segunda. Considerando o conjunto universo U. Como, quem é ele? Conjunto dos números primos. E o predicado P de x? X é ímpar. Gente, predicado é esse cara que aparece aqui depois, tá? No nosso exercício anterior, vou voltar aqui. Ó, esse é o predicado. X igual a 7, tá? É só nomezinho para ele. Nada demais. Então, voltemos aqui. Para todo x, vamos ler de volta. Para todo x pertencente ao U. P de x. O que era P de x? X é ímpar. Para todo x pertencente ao U. X é ímpar. Vamos escrever aqui quem é U, gente. Mais fácil. Opa, opa. Escrever mais fácil aqui, tá? U. Meu conjunto U. Quem é, gente? Ele fala ali que é o conjunto dos números primos, né? Mas quantos tem? Infinitos, até onde eu me lembre, né? Vamos colocar só os primeiros para a gente ver como acontece? Se você não lembra, hora de lembrar. Tem coisa que é sempre bom saber, né? Então, números primos, quem são eles? Vamos pensar aqui só alguns, né? Só os primeiros, vai. Eu tenho 2, 3, 5, 7, 9 não é. Vai para o 11, 13, 17, 19, 23. Você tem nota quando, professor? Até quando eu quiser. 29, 31, brincadeira, vai. 31 já está bom. Beleza. Pelo menos até o 30. Brincadeira essa parte, tá? Qual era a definição de número primo? Só para resgatar, número primo é aquele número que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Então, por exemplo, 4. 4 não é primo por quê? Porque 1 divide o 4, 4 divide o 4, mas o 2 também divide o 4. Dá 2, né? 4 por 2 dá 2. Quando eu falo divide, entenda, divide certinho, né? Não sobra resto, tá bom? Não fica com vírgula, né? Isso é o que divide. Se pegar o 7, ou o 7, o 1 divide ele. Sim, 7 dividido por 1, 7, né? O 7 divide ele. 7 por 7 dá 1, beleza? Agora, alguém no meio vai dar certo? Não, 7 por 2 vai dar 3,5. 7 por 3 vai dar alguma coisa aí, 2 vírgula alguma coisa. Nenhum vai dar certo, né? Nenhum vai dar certo. Então, os únicos que dividem o 7 é o 1 e o 7, por isso que ele é primo. Esses são os primos, tá? Esquecendo, deixando a definição de lado, decore. Pelo menos os 30 primeiros é sempre bom saber. Volte e meia tem uma questãozinha ou outra que fala de número primo, tá bom? Mas, vamos voltar aqui à questão. Então, ele fala assim, ó, gente. A proposição, pra todo x pertencente a u, pra todo x que tá aqui dentro, p de x, x é ímpar. Essa é minha regra, x é ímpar. E aí, você olha pra essa lista toda e me diz, todo mundo é ímpar? Vou colocar aqui, vermelho. Fazer até atrás pra frente, aqui, ó. Começar 19, 19 é ímpar? É ímpar, 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 é ímpar. E o 2? Opa, o 2 não é ímpar. Então, deu errado. Qual é o quantificador que ele fala? Para todo, ou seja, tem que dar certo pra todo mundo. Não pode ter um fora. Tem um carinha fora? Tem um carinha fora. Mas, senhor, é só o 2, é o primeiro. É só o 2, é o primeiro? É ele, então, que tá valendo. Já quebrou minha regra. A regra pra todo mundo não tem exceções. Então, gente, é verdadeira ou falsa? Coloco assim, falsa. E aí, vamos te perguntar, falsa por quê? Porque o 2 não é ímpar, senhor. O 2 é o primeiro primo, é o menor primo, e ele é o único primo par existente. É o único, porque todos os outros pares vão ser divisíveis por ele, né? Divisíveis por 2. Então, é o único primo que é par. Nesse caso, é o que faz o meu exercício ficar falso. Tá bom, gente? Então, só relendo ali, para todo x pertencente ao conjunto dos primos, para todo x pertencente a u, p de x, ou seja, x é ímpar. Não, x não é ímpar para todo mundo. É para quase todo mundo. Mas como a gente não tem o símbolo para quase todo mundo, a gente coloca errado. Ok? Vamos para o 3. Agora, a gente vai fazer com o outro, tá? Com o existe. Vamos ler juntos aqui. A proposição. Não, existe x pertencente aos reais, tal que x é maior que x ao quadrado. Barbaridade se eu falo assim. Professor do céu, não lembro nem quem são os reais. Opa, é bom lembrar, né? É bom lembrar. Gente, a grosso modo aqui, os reais é todo mundo, né? Os reais são os positivos, os negativos, são os inteiros, tá dentro, né? Número com vírgula. Lembra lá? Dízima periódica. Toda essa galera, todo mundo que tiver pi, os números estranhos, todo mundo vai ser real. Ok? Então, agora, você pode pensar no número que você quiser, vai dar certo, tá bom? Só não vale pensar nos imaginários. São os únicos que não estão aqui. Mas, complexos imaginários, né? Mas vamos se ater aos reais. Todo mundo pode pensar em raiz, pode pensar em quem você quiser. Vai dar certo. Ok, gente? Beleza, então a primeira parte é, para todo x, existe um x, desculpa, existe um x pertencente às reais. Então, eu quero encontrar um, um número pelo menos, dentro dos reais, que satisfaça o quê? x é maior que x quadrado. Será que a gente encontra um número que satisfaz isso? Vamos ver, né? Vamos ver. Então, gente, uma coisa que dá para fazer é, a gente pode começar a, a gente brinca na matemática, quando você não sabe o que fazer, chuta valor. Por quê? É bobeira? Não, cara, é bom você chutar um pouco de valor para você ter uma ideia do que está acontecendo. Para você, pelo menos, criar um cenário geral da tua mente. Então, chuta. Chuta 2, chuta 5, chuta 10, chuta 1, chuta 0, chuta menos 5. Chuta valores fáceis de fazer conta, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, ó, gente, eu vou chutar. Vou falar aqui, ó. Suponha que x é 2. x igual a 2. O que vai acontecer? 2 maior, 2 ao quadrado, 4. Deu certo ou deu errado? Não, deu errado, né? 2 não é maior que 4. Vou colocar outro, vou colocar x igual a 5. x igual a 5, gente, dois pontos. 5 maior que, quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, 25. Deu certo ou deu errado? Deu errado. 5 não é maior, 5 é menor. Então, deu errado aqui também. O que mais? Posso colocar x igual a 1? 1 é maior que, quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1, né? 1. 1 é maior que 1? Errado. 1 é igual a 1, não é maior. Ai, meu Deus, pessoal. x igual a 0. x igual a 0. 0 maior que 0 ao quadrado. 0 vezes 0. Meu Deus do céu. Vou chamar de 0. E aí? Deu errado porque eles são iguais. Próximo. Vamos colocar um negativo aqui na história para brincar? Menos 2. Porque menos 2 é fácil de fazer conta. Adoro isso. Então, tá. x menos 2 maior que x ao quadrado. Menos 2. Fazer aqui. Será que fazendo um cantinho? Menos 2 vezes menos 2. Que é menos 2 ao quadrado, né? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Ficou 4 ali. E aí? Menos 2 é maior que 4? Não. Menos 2 é bem menor que 4, né? E aí você fala assim. Pessoal, não encontrei ninguém. Então, tá certo. Cuidado. Muito cuidado nessa hora, tá bom? A gente pode estar esquecendo de alguém. Nesse caso, gente. Quem que você tinha que lembrar? Quem que você tinha que cogitar fazer conta também? E é bom você sempre fazer conta com esses caras. É número entre 0 e 1. Lembra que os negativos são uma coisa. Número maior que 1 é uma coisa. E entre 0 e 1, geralmente dá uma coisa diferente. Geralmente dá xabu ali, tá bom? Então, é sempre bom testar com, por exemplo, 0,5. 0,5 é um número bom. Deixa eu colocar aqui do lado. x igual a 0,5. Dois pontos. Vamos lá. x, 0,5. Maior que... Gente, quanto que é 0,5 ao quadrado? Podemos fazer aqui no cantinho? 0,5 vezes 0,5. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. E aí agora é contar as vírgulas, né? Tem duas casas com vírgula. Então, uma, duas casas com vírgula. Ficou 0,25. E eu coloco aqui. x ao quadrado, então, é 0,25. Gente, 0,5 é maior que 0,25? É, né? 0,5, 0,50, a mesma coisa. É maior que 0,25? É. Então, olha lá. A gente encontrou um carinha que dá certo, gente. A gente encontrou o 0,5. Ele dá certo. Para ele, dá certo. E para os outros, não dá, professor. Mas o que você queria no exercício? Você queria 1 que desse certo. Olha lá de volta. Ele pede. Existe um x pertencente aos reais, tal que essa condição seja satisfeita. Aí você fala, existe sim. O 0,5 é o meu cara. Ok? No fim das contas, qualquer um entre 0 e 1 vai dar certo, tá? Maior que 0 é menor que 1. Qualquer um vai dar certo isso daqui. Mas o 0,5 é o exemplo que eu usei, tá bom? Gente, alguém podia ter pensado em ir nas frações, tá? Vou usar o mesmo exemplo. Eu falei que x é meio, né? Quanto que é meio em frações? 1 sobre 2. E aí a gente pode fazer a conta com ele também. Meio maior que... Quanto que é meio vezes meio? Que é meio ao quadrado, né? Meio vezes meio. Lembra? Multiplicação de frações. Multiplica em cima por quem está em cima. 1 vezes 1 é 1. Embaixo por quem está embaixo. 2 vezes 2 é 4. Então, meio e 1 quarto. E aí? Meio é maior que 1 quarto? É maior, né? Meio é 0,5. 1 quarto é 0,25. Aí não precisou fazer a conta com vírgula. Pode ser. Quem gosta de frações, vai por frações. Quem gosta de conta com vírgula, vai por decimais, né? Eu, honestamente, sempre vou por frações, tá? Fica a dica. Frações é um pouco mais fácil. Fração a gente simplifica e tudo mais. Geralmente é um pouco melhor por frações, tá bom? Mas voltando aqui, gente. A minha ideia era achar se existia um carinha que respeitava essa condição aqui, o meu predicado. Achei? Achei. Achei o 0,5. Portanto, é verdadeira? Sim. É verdadeira. Pronto. Ué, ficou estranho aqui. Fechado? Fechado. Último exercício do dia. Bora, bora, bora. Gente, opa, esse é maior. Vamos ler com calma aqui. Tomando o conjunto universo como? U é o conjunto dos naturais. Aí ele até te ajudou, né? Ele falou assim, quem que são os naturais? Inteiros e positivos. Então, se você não lembrava, natural é inteiro e é positivo. Então, vai lá, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. E o predicado? P de x igual a 2x mais 4 igual a 0. Podemos afirmar que a proposição, vamos realçar aqui, existe um x pertencente a u, a u era os naturais, né? Existe um x pertencente a u, tal que p de x, 2x mais 4 igual a 0, tal que isso. E essa proposição toda tem o valor lógico, verdadeiro ou falso. Vamos organizar um pouquinho mais aqui. Eu gosto de deixar o conjunto, gente, de uma forma um pouco mais agradável de olhar, né? Então, u, quem que é esse conjunto u aqui? Ele é os naturais, né? Então, vou escrever aqui os naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, pronto. Escrevi os naturais aqui. E o meu p de x, vou escrever aqui do lado. 2x mais 4 igual a 0. É isso? É isso, né? Beleza, só para ficar um pouquinho mais fácil de ver, tá bom? O exercício já ajudou, tá bom? Ele já falou quem são os naturais, são os inteiros e positivos. Mas, se ele não falasse, a gente tinha que saber, né? Naturais, aqui a gente conta naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inteiros são tanto esses quanto os naturais negativos, tá bom? Você joga para o outro lado da reta, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Aí, forma o conjunto dos inteiros, tá bom? Nesse caso, ele está querendo só dos naturais. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ver se é o existe, né? Se tem um carinha dentro desse conjunto u que satisfaça a minha... O meu predicado, 2x mais 4 igual a 0. A gente pode fazer testando, tá? Vou brincar testando aqui um pouco. Vamos usar primeiro o x igual a 0? x igual a 0. Então, vai ser 2 vezes x igual a 0 é 0, né? Mais 4 igual a 0. Beleza, eu coloquei com x, 0. Eu substituí, né? No lugar de x, eu coloquei 0. E aí, 2 é 0 é 0. Eu vou cancelar isso daqui. Vai sobrar 4 igual a 0. Gente, 4 é igual a 0? Mas, barbaridade. Não, né? Não mesmo. x igual a 1. Vamos testar. 2 vezes, coloca 1 no lugar de x, mais 4 é igual a 0. 2 vezes 1 é 2, mais 4, 6. 6 é igual a 0? Não. Vamos para a próxima. x igual a 2. x igual a 2. E aí? 2 vezes, substitui. 2 mais 4 é igual a 0. 2 vezes 2 é 4, mais 4 é 8. 8 é igual a 0. Falso. Gente, vocês viram que está piorando? Né? Começou longe. E foi ficando cada vez mais longe, né? Então, eu comecei lá dando 4, depois deu 6, depois deu 8. Vai dar 10, 12, 14 e assim vai. Eu nunca vou chegar. Eu nunca vou chegar. O ideal seria 0 igual a 0, né? Porque 0 é igual a 0 no mundo que eu vivo. Maravilha, né? Então, era isso que eu queria chegar e eu não vou chegar. Tá bom? Então, só com isso, você já conseguiria falar assim, ó. Ele pergunta, existe um número pertencente ao grupo U, tal que aconteça aquilo? Aí você fala, não, não existe. Não existe. Não existe. Portanto, é falso. Ok? Aí você fala assim, mas professor, eu fiz na tentativa de erro. Ficou meio feio, né? Ficou estranho. Eu queria saber quem que cumpre aquilo ali. Quem que faz dar certo? Nos naturais eu sei que eu não achei, porque eu testei os naturais e eu não encontrei. E eu vi que estava piorando a cada tentativa, né? Agora, será que eu consigo achar? Consigo, tá? Vamos fazer aqui no cantinho. Se eu quisesse encontrar o número que satisfaça isso. Gente, é só você pegar a equaçãozinha e resolver ela, né? O que era resolver? Isolar o x. 2x mais 4 é igual a zero. Eu quero isolar o x, então passo 4 lá para o outro lado. 2x é igual a... Se o 4 era positivo de um lado, vai passar negativo do outro. Agora, aquele 2 que está multiplicando, passa ele dividindo. x igual a menos 4 sobre 2. Opa, agora eu consigo resolver isso daqui, né? Quanto que é menos 4 dividido por 2? É menos 2. Essa é a minha resposta, gente. Então, o único carinha que satisfaz aquela minha equação é o menos 2. Se eu colocar menos 2, se você voltar e substituir, né? Iria dar certo. Se eu colocasse aqui, ó. x igual a menos 2. Tudo em roxo porque o exercício já acabou, tá? Ficaria 2 vezes menos 2 mais 4 é igual a zero. Vamos ver o que vai dar? 2 vezes menos 2 mais com menos é menos. 2 com 2 é 4. Menos 4 mais 4 é igual a zero. Poxa, perfeito, né? Menos 4 mais 4, zerou. Então, é o que deu certo. Então, o que você descobriu? Que o menos 2 é quem satisfaz a equação. Então, gente, se eu tivesse mudado um pouco o meu exercício, se aqui, ó, ao invés de eu falar que o u são os naturais, eu tivesse falado que são os inteiros, o que que aconteceria? Se eu tivesse falado que o u eram os inteiros, dava certa a minha questão. Por quê? Porque nos inteiros eu tenho alguém que satisfaça meu predicado. Nos inteiros eu tenho alguém que consegue cumprir o p de x. A minha equação. Quem é esse alguém? É o menos 2. Ele tá nos inteiros. Porém, nos naturais eu tenho... Não, nos naturais eu não tenho ninguém, professor. Nos naturais eu só tenho gente positiva, não deu certo com nenhum dos positivos. Opa! Então, para o u, considerando o conjunto u, o universo como os naturais, é falso aquilo ali. Não tem como. Se eu mudar o exercício e considerar os inteiros, aí daria certo o exercício. Os reais também daria certo. Por quê? Porque o menos 2 é real também, né? Ele é inteiro, ele é real também. Ele é racional também. Ele é tudo isso, tá bom? Então, aí daria certo. Então, gente, aqui ele pergunta no final. Podemos afirmar que a proposição tem um valor lógico verdadeiro ou falso? Vamos colocar em vermelho para chamar a atenção. Falso. Falso. Por que falso? Porque dentre os naturais, eu não tenho ninguém que satisfaça aquela equação. Ou, nos moldes do exercício, né? Dentro do meu conjunto u, eu não tenho nenhum carinha que consiga cumprir meu p de x, meu predicado, minha equação. É isso, tá bom, gente? Bom, olha, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa diferenciação é gravar esses dois carinhas. É o a de ponta cabeça, que é o para todo, e é o e rebatido, é o e espelhado, né? Aquele e de forma espelhado. Ele é o existe, existe um, existe algum o quê, né? Então, você grava esses dois carinhas, lembra, grava a leitura, como que você lê a proposição inteira, e aí você tem que ir analisando um a um, tá bom? Acaba que, geralmente, quando você usa o existe, você vai ter que ficar testando um pouquinho, tá? Pelo menos para você criar a ideia geral do que está acontecendo no exercício. Testar sempre é bom, tá bom? Nesse segundo, caiu a equação, você podia ter direto resolvido a equação, se você quisesse, né? E aí você teria visto, pô, menos dois não está no natural, e pronto. Beleza, era um pouco mais tranquilo se eu fosse para esse lado. Mas aí também, você tem que estar estudando um pouco de matemática para lembrar como resolver essa equação. Mas fica aí, se você não está fora do edital, não, não está fora, porque você não precisa de equações para resolver. Você consegue resolver ali só jogando os valores, você já consegue resolver. Tá bom, gente? Então, olha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de lógica de primeira ordem. Eu acho um tema extremamente interessante, assim, eu acho divertido, parece que você está conversando em outra língua, quase. É muito prazeroso para mim quando eu fico resolvendo esse tipo de exercício, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a audiência de vocês. e é isso, tá? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e até a próxima.